E olha só, gente, homens e mulheres foram presos, suspeitos de sequestrar um motorista de aplicativo e efetuarem diversos roubos na zona sul da nossa capital Terezina. E ainda conseguiram utilizar aí os cartões de crédito da vítima. Francisco Filho, tem detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Espera pra geral, Fabrício. Valberto Dourado e telespectadores do Rota do Dia. Vou contar a história de um motorista de aplicativo que passou um verdadeiro suplício. Tudo começou às 11 horas da noite da segunda-feira e terminou nas primeiras horas da manhã de terça-feira. Durante seis horas, esse motorista que foi solicitado para fazer uma corrida e quando chegou ao local foi rendido por quatro elementos, dois homens e duas mulheres. Então, depois de rendido, o motorista de aplicativo passou a fazer uma verdadeira peregrinação. Enquanto os elementos praticavam roubos, assaltos, inclusive uma mulher em Demervalobon, uma motociclista, também foi assaltada pelo quarteto. Eles foram identificados como Ravena, Gustavo, Mariane e Cauã, que logo nas primeiras horas da terça, após as cinco horas da manhã, quando o caso foi denunciado ao 17º Batalhão da Polícia Militar, eles foram então atrás desses elementos e, graças a Deus, conseguiu prender o quarteto que foi apresentado à delegacia de flagrantes para que fossem tomadas as devidas providências. Então, esse motorista de aplicativo, que não teve o nome divulgado pela polícia, passou então, portanto, horas de terror na mão desses quatro elementos que sucumbiram, então, portanto, aí o seu carro e começaram a fazer diversos ilícitos pela cidade de Teresina e também até a cidade de Demervalobon. Mas o bom é que a polícia já colocou a mão nos quatro elementos e que agora estão atrás das grades. Gente, muito obrigado aí, meu amigo Magela Lima. Gente, um tipo de crime que a gente já não pode mais aceitar. O pai de família e a mãe de família, que ele tem, às vezes, na maioria deles, a única renda é o aplicativo e ali ou ele paga a prestação do carro, ou ele paga o aluguel de outra pessoa que já alugou e acreditou naquele cidadão, naquela cidadã, para ali juntos eles trabalharem na forma dessa parceira e todo mundo sustentar a sua família honestamente. Aí vem um bando de gente desse aí, pessoas que não querem dar um prego numa barra de sabão, que tudo na vida deles, eles conquistam as custas do sol dos outros, atrapalhar o pai de família a trabalhar. Já não é aceitável, nunca foi e agora é que não é mesmo. Gente, algo tem que ser feito de verdade, porque é muita teoria e pouca prática. Pelo sistema de segurança que tem hoje no estado do Piauí, rapaz, eu nunca vi tanta viatura como a gente está vendo agora. É um estado bom, é um estado positivo, mas pela nossa força de segurança hoje, já era para quem comete esse tipo de crime, já dizer assim, Deus me livre, tá aí, graças a Deus o carro foi recuperado, mas já era para não estar acontecendo mais esse tipo de crime, não. Parece que todo, é bacana, parece que todo mês, todo mês, todo, né, acontece aí esse tipo de crime, rapaz. Todo dia, todo dia. Eu não me dizia isso não, né? Agora, você sabe o que é isso? É falta, não é de um policiamento não, é falta de uma punição severa, porque o cara, ele rouba o motorista do aplicativo hoje, amanhã, ele tá de novo chamando o outro aplicativo. Tô metido, bacana. Eu não me dizia isso não. Tô metido, Pedro. Eu não me dizia isso não. O cara aponta, não tem uma punição, aí vai pra casa, e aí, ó, babado da coelha de pau, rapaz. Meu Deus. Tá errado isso aí. A polícia faz a parte dela, entrega pra justiça, ai, tem paciência.